E RPG, como é que tá? Então, RPG, acho que eu falei pro Renato Não sei se a gente tava já gravando ou não Enfim, eu comecei a jogar Com uns 14 anos que eu conheci Eu conheci como? Eu fui na No Extra Da vida, não sei qual é o nome do mercado E eu vi lá aquela caixa preta com o dragão vermelho Dungeons & Dragons E na hora eu lembrei do desenho, tá ligado? Desenho das antigas Caverna do Dragão Nossa, é o jogo do desenho Enchi o saco da minha mãe pra comprar aquele negócio E comprei E aí começou a minha história com RPG Eu tinha uns 14 anos quando isso aconteceu E aí quando eu tinha uns 16, 17 eu conheci o Pena Através de um amigo Que tava estudando na minha sala, que jogava com ele E eu falei, mano, você vai me levar pra jogar essa porra Não quero nem saber, me convidei que nem um Descarado mesmo, não tinha grupo Aí foi que eu Conheci o Pena e a gente Começou a jogar junto E jogou junto a mesma A mesma campanha por 15 anos Que o Pena mestrava E aí desde então Tipo, que acabou esse jogo Eu só mestro Porque a galera vem jogar comigo Quer jogar RPG Você que vai mestrar, né? Tá bom E cara Jogo desde sempre Tipo, tenho jogado muito pouco Por causa da pandemia Tenho só um grupo que eu tenho jogado Que a gente tá jogando Tentando jogar uma vez Naquela dois meses, mais ou menos Que é de Senhor dos Anéis Mas cara, já joguei Werewolf Já joguei Vampire Já joguei CURPS Já joguei Múmia Já joguei Wraith Já joguei Puta, cara Joguei de tudo que tinha das antigas Os sistemas mais novos Eu não conheço Por falta de conhecer Não tô jogando tanto mesmo Mas amo RPG Cara Com todas as minhas forças É o jogo que eu mais gosto de jogar De longe Sabe? É o Acho que é o lance da minha vida toda Que me traz mais lembranças Saudosistas Lembrar dos Dos Das sessões de jogos Tipo, ver aquilo na minha mente acontecendo Cara, e 15 anos de campanha Como é que é isso? Explica isso aí melhor Eu nem sou do RPG Mas eu achei bizarro É, cara O cara Pena é um filho da puta, cara Ele tem uma mente criativa do inferno Aquele cara Ele deixou a gente entretido por 15 anos Lógico 15 anos foi o total dos anos que se passaram Teve alguns gaps Mas sessões É Teve alguns gaps e tal Mas no começo a gente jogava todo final de semana Porque a gente era moleque de colégio Todo final de semana Aí chegou Chegou a época de faculdade Trabalho A gente começou a jogar uma vez por mês Aí foi diminuindo a O gap, né? Então foi aumentando o espaço entre as sessões Mas foi isso, cara Foi um jogo que durou tipo 15 anos Uma campanha que durou 15 anos, cara Deve ter uns 2 ou 3 anos Que saiu uma reportagem da BBC Com um inglês Eu acho que é da BBC O inglês tem um jogo no porão dele lá Isso E eram 18 anos Pô, vocês chegaram perto disso Tá certo 3 anos Nossa senhora a diferença Mas não quando você tem 15 e 18 anos 3 anos não é tão diferente assim Sim, sim É, cara E foi todo mundo o mesmo personagem Não foi essas coisas Que a galera faz Tipo, ah, morreu o personagem E o filho virou o jogador Tem uns anos desses que eu já ouvi por aí Mas não, cara Foi os mesmos personagens A mesma história Tipo, firme e forte, cara Mas é No mínimo No mínimo inusitado Porque deve ser muito, muito raro Ter uma campanha tão longa assim O Paulo já jogou diversos RPGs na vida Né, Paulo? Pode falar 15 anos nunca Mais de 10 Eu tenho que parar pra pensar também Teve uma campanha da terceira edição Que eu narrei ela por muitos e muitos anos Aí a gente deu uma parada Narrou outra Depois retomou ela no nível épico Foi mais uns anos Mas não é o padrão Acho que assim É uma experiência na vida E depois você vai buscar umas campanhas De um ano Seis meses Dois anos Um negócio mais Mais curto pra conhecer mais sistema Pra conhecer mais cenários E tudo mais O que eu tenho mais de mim? O que eu faço? Mas é o que eu tenho mais de mim